O Domingo das Mães Foi especial demais em Maracassumé A Prefeitura realizou uma linda festa na Praça São Francisco Com uma carreta de prêmios, homenagens e shows musicais O Prefeito Tiugal, a Vice-Prefeita Tina Salles Vereadores da base, secretários municipais e lideranças políticas Prestigiaram o grande evento A deputada estadual Detinha, a doutora Fabiana Vilar Também estiveram presentes, deixando uma mensagem de carinho Às mães maracassumeenses A praça tá linda, as mamães compareceram, a festa tá linda E é só parabenizar e agradecer o carinho que me receberam O carinho que eu sinto todas as vezes que eu venho a Maracassumé Hoje eu quero parabenizar todas as mães, especialmente as mães de Maracassumé Eu costumo dizer que o amor de mãe é uma cópia do amor de Deus Então eu me sinto honrada em poder ajudar as mães do nosso município Feliz dia das mães Parabenizar todas as mães de Maracassumé Deste dia de homenagem às mães Quero agradecer ao prefeito Tio Gal por estar nos presenteando com essa festa maravilhosa Que Deus nos abençoe, que todas as mães sejam abençoadas Eu só tenho a desejar muita saúde, muita alegria, muita paz e felicidade Desesperada, tô precisando mesmo e tô muito feliz Só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus Segundo lugar a Tio Gal Olha, pra mim, na verdade, eu sabia que era um caminhão de prêmios, não uma carreta Quero aqui parabenizar cada mãe do nosso município Dizer pra elas que o nosso desejo é que Deus venha abençoar grandemente a cada uma Inovando pra trazer pras nossas populações uma qualidade de vida melhor E hoje não foi diferente, a gente distribuiu uma carreta de prêmios para as mães da nossa cidade O Tio Gal sempre se preocupando em levar o melhor pro povo de Maracassumé E é isso que eu desejo, um feliz dia das mães Graças a Deus, né, hoje Maracassumé vive esse novo momento Tenho certeza que Tio Gal tem muito a fazer ainda por essa cidade Parabenizar pelo que já feito e todas as mamães e mulheres guerreiras dessa cidade Tenho certeza, como mãe também, que a alegria dos nossos filhos é a nossa alegria E Tio Gal tá trazendo isso cada dia e vai trazer muito mais Feliz dia das mães a todas as mães de Maracassumé Hoje nós estamos provando que nós temos compromisso com a população Tem compromisso com as mães de família de Maracassumé Enfim, nós temos uma responsabilidade e nós estamos honrando com ela Eu só tenho mesmo que agradecer a Deus, a toda a minha equipe, aos vereadores, aos meus deputados Então é isso, compromisso é honrar com eles e é isso que nós estamos fazendo aqui em Maracassumé A Praça São Francisco ficou lotada de mães E no final aconteceu o grande bingão de uma POP 110 0km O bingo foi emocionante e duas mães foram premiadas e bateram com a cartela cheia Prefeitura de Maracassumé, administração prefeito Tio Gal Agora é a vez do povo Vou chegar lá Quem quiser falar de mim Pode falar Enquanto isso eu vou